Olha lá, mestre vaqueiro, escutas o meu cantar Pra buscar a dona venousa e depois o jaraguá Olê, 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 olá A pedra do caminho pra venousa quer passar Olê, 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 olá Na reda do caminho pra venousa quer passar A peruça está aí, acabou, foi de chegar Dá uma volta no salão, já podem desamarrar Olê, 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 olá Na reda do caminho pra venousa quer passar Olê, 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 olá Na reda do caminho pra venousa quer passar Por favor, dono da casa, venha na porta da frente Venha ver a brincadeira do bicho que engole gente Olê, 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 olá Na reda do caminho, o cabelo cê quer passar Olê, 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 olá Na reda do caminho, o cabelo cê quer passar A Benus é bicho bravo que engoliu o mané João Come pão, come bolacha, come tudo que lhe dão Olê, 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 olá Na reda do caminho, o cabelo cê quer passar Olê, 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 olá Na reda do caminho, o cabelo cê quer passar A Benus está com fome, escuta o que eu vou dizer Pra roubar os menininho, o cabelo cê quer comer Olê, 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 olá Na reda do caminho, o cabelo cê quer passar Olê, 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 olá A renda do caminho da menúcia quer passar A penúcia comeu um e ainda está com fome Pra roubar mais um menino antes que ela te come Olê, 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 olá A renda do caminho da menúcia quer passar Olê, 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 olá A renda do caminho da menúcia quer passar Olha lá mestre vaqueiro, quando eu digo o porquê digo Vai trazer o jaraguá, mas não será no ouvido Olê, 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 olá A regra do caminho que a benúcia quer passar Olê, 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 olá A regra do caminho que a benúcia quer passar Dentro do meu engenho tem um saco de farinha Dentro da benúcia grande vai sair a pequeninha Olê, 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 olá A regra do caminho que a benúcia quer passar Olê, 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 olá A regra do caminho que a benúcia quer passar A benúcia quando dança ela sacoda essa cidade Mas ela está doente e vou levar no caridade Olê, 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 olá A regra do caminho que a benúcia quer passar Olê, 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 olá A reda do caminho da Benúcia quer passar A Benúcia pequena, tua boca não abriu A Sukela está doente, vou levar lá no infantil Olê, 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 olá A reda do caminho da Benúcia quer passar Olê, 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 olá A reda do caminho da Benúcia quer passar A brincadeira engraçada, eu quase morro de rir Quem gostou da brincadeira já pode nos aplaudir Olê, 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 olá A reda do caminho da Benúcia quer passar Olê, 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 olá A reda do caminho da Benúcia quer passar O vaqueiro da Benúcia não se torna de demora Bota ela na corrente, já pode levar embora Olê, 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 olá A reda do caminho da Benúcia quer passar Olê, 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 olá A reda do caminho da Benúcia quer passar A Benúcia já comeu e já fez a refeição Ela é da vagem grande pra manter a tradição Olê, 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 olá A reda do caminho da Benúcia quer passar Olê, 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 olá A reda do caminho da Benúcia quer passar Música